Meu nome é Vitor, eu tenho 10 anos, eu estudo no 5º ano e eu acho muito legal isso, que a gente vamos aprender muita coisa legal, que vamos nos ensinar, que a gente possa ensinar para as crianças menores do que a gente, aí a gente vamos aprender coisas legais, experiências legais, boas, e muitas coisas boas, a gente vai aprender na nossa vida e ensinar para os outros que vêm por aí, viva a cidade. Obrigada, pode chamar outra pessoa, obrigada Vitor. Já acabou? Então professor, você escolhe o professor que vai começar comigo, tá? Tá. Um daqueles do Lítia? É, eu filmo você, você chama ele, o professor ou a professora, você escolhe, tá? Você escolhe? Ela. Então como é que você chama? Pede ela, pede, pede você. Pra ir lá, pede. Eu só quero ir. Falar. Eu ia lá falar? Eu só tenho um computador para falar? Eu vou sozinha. Então pode, né? Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitor.